Olá, na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir a ouro-goianense vence o passo-fundo duas vezes e vai decidir aí contra a CBF, quem fica com o título do galção de futsal. União Corinthians e Caxias do Sul voltam a perder para paulistas no NBB. Já são quatro rodadas consecutivas sem vitórias. E mais, uma entrevista com Eduardo Serbaro, presidente do Cerca de Casca, clube que até encerrou atividades aí para este ano, mas voltou para ser semifinalista estadual de futsal. Bom dia, muito bem. Estamos aí definidos, estão definidos os confrontos das semestras finais do galção do futsal. Ontem à noite, a ouro-goianense se classificou para decisão. Um ginásio Gilberto Oscar Miranda Schmidt, o Chimitão, lotado para o confronto da semifinal contra o Passo Fundo. Time da fronteira oeste precisava da vitória e o primeiro tempo mostrou o clima tenso da partida, com um jogador de cada equipe expulso em virtude de provocações e empurrões. Com um a menos para cada lado, a ouro-goianense usou o goleiro linha e abriu o placar aos nove minutos com Lyon. No segundo tempo, o Passo Fundo buscou o empate, mas parou nas mãos de Kenton. Os donos da casa ampliaram com Kaique, fazendo 2 a 0. O Passo Fundo passou a jogar com o goleiro linha. Foi então que Chitão chutou de longe e aumentou para 3 a 0 e decretando os números finais do tempo normal. O jogo foi para a prorrogação e decidido na última volta do relógio. Num erro do Passo Fundo, Pedro Torres ficou com a sobra e marcou o gol da uruguaianense, dando a vitória. O time de uruguaiana enfrentará a CBF de Carlos Barbosa nas finais que estão marcadas para os dias 3 e 10 de dezembro. O primeiro jogo será na fronteira. A volta será na Serra Gaúcha. Bom, a CBF que eliminou o Serca. Por isso a gente está conversando hoje aqui no TVE com o Eduardo Serbaro, presidente do Serca. E que chegou aí a semifinais do estadual do futsal, o Gaúchao 2023. Bom dia, presidente. Parabéns. Muito obrigado pela sua atenção, conversar com a gente um pouquinho sobre esse trabalho que é realizado pelo Serca. E esse ano, apesar de ter sido eliminado nas semifinais pela CBF, foi um grande ano para o Serca desde a fundação. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao pessoal aí da TVE. Um momento importante, um momento de bastante orgulho aqui para a região, para a cidade de Casca. A gente vem fazendo grandes trabalhos desde a retomada do Serca em 2016, passo a passo. Então, a gente está todo ano evoluindo, procurando dar um suporte bom para o jogador profissional que está chegando aí. E a gente sabe que tem muito a crescer, mas esse ano, graças a Deus, a gente foi agraciado. Sabe da importância da competição, sabe da grandeza. E a gente conseguiu fazer um grande trabalho e até, vou dizer, com gostinho assim, que a gente podia ter chegado um pouquinho mais longe. Mas futebol é isso aí, eu acho que a gente tem que agradecer bastante. Então, vamos procurar se fortalecer até com o próximo ano aí para vir mais forte aí. Bacana. Bom, justamente, ao que que tu atribui esse grande trabalho de 2023, chegando às semifinais do Gauchão? Como é que foi projetado esse ano, 2023, com atletas oriundos de base? Como foi a formação desse grupo de 2023? A gente vem de um trabalho sério, que daí envolve várias pessoas, né? Desde a nossa diretoria e, na verdade, a gente... É tudo um trabalho que não é remunerado, mas a gente pensa o ano todo, assim, como fazer para ser forte. Então, a gente conseguiu, até pelo próprio treinador, que ele está aqui desde 2018, vai fazer cinco, seis anos no ano que vem, né? Então, ele tem muita participação nisso, o professor Rodrigo Lunardi, o professor Sander, que também foi a pessoa que batalhou muito e teve a coragem de retomar o Cerca, lá em 2016, ele com sua equipe de diretoria, ao dar para você incluir o professor William, que é o que garimpa todos os jogadores, né? Então, em cima de um orçamento que a gente planeja no início do ano, a gente tenta formular uma equipe, sabendo que por trás dela tem uma torcida apaixonada, uma cidade que respira futebol do salão, né? Então, é trabalhinho passo a passo e a gente também... O grande objetivo nosso esse ano, que a gente conseguiu bastante resultado, foi as escolinhas, né? Então, a base nossa, como ela ficou parada há muitos anos, né? Então, agora a gente está retomando a ter uma base forte, escolinha forte, para o grande objetivo nosso é, daqui a uns anos, a ter jogadores aqui da casa. Hoje, para ter uma ideia, só tem um jogador aqui da cidade que participa do elenco. Então, para nós, isso aí também é um desafio nosso e a gente quer muito chegar lá adiante e ter um pessoal aqui da cidade que possa fazer parte do grupo e jogar no nosso time. Pô, bacana. Bom, eu sei que tem um trabalho que é realizado com crianças desde os cinco anos, buscando esses talentos, buscando quem se destaca. Como é realizado esse trabalho junto a essas crianças, junto a escolas? A comunidade, de modo geral, leva também essas crianças? Como ocorre esse trabalho junto na cidade de Casca? A gente tem um trabalho, as escolinhas são divididas dos cinco até os 15. O ano que vem, a ideia é até os 17, né? Para realmente a criança que chegava nos 17 anos poder utilizar ela para o profissional depois. Então, esse ano, a gente procurou fazer um trabalho intenso, um trabalho de competição, né? A gente participa de campeonatos regionais e principalmente a TARPA TG, que é praticamente um estadual, né? Que daí a gente consegue fazer com que essas crianças entrem numa competição, né? De mais alto nível, que é muito importante para a formação delas. Não só como atleta, mas a gente procura sempre dizer que a escolinha é um passo para... E a gente trata muito da educação dela, da saúde, né? Então, esse... e agrega muito o lado da família, né? Os pais participam muito. Então, é esse engajamento aí que a gente procura fazer com a entidade e repercute muito no time profissional mesmo, que é o time adulto. Bacana. Bom, planejamento para falar... Por falar em planejamento, planejamento de 2024. A base da equipe se manterá? Haverá muitas mudanças? Até mesmo a questão da comissão técnica? Como é que você está pensando aí o próximo ano de 2024, presidente? A gente já está trabalhando forte nessa renovação, né? A ideia é segurar a base principal, desde a comissão técnica, como os atletas, né? A gente sempre procura também olhar para o lado do apoiador, né? Esse ano a gente vai ter uma função que a gente vai ter que se adequar. Por enquanto, o nosso maior apoiador, que é o projeto pró-esporte do governo estadual, por enquanto, a gente não sabe ainda por qual motivo, né? Mas a gente não está sendo contemplado para 2024, né? Então, a gente vai buscar caminhos, assim, para tentar ser contemplado por esse projeto pró-esporte, né? Que é via governo estadual, e depois, em cima disso, a gente vai levantar recursos aqui da cidade para poder vir forte para o ano que vem, porque o nível cresceu muito, esse ano já está forte, ano que vem vai subir um pouquinho mais. Então, a gente quer e quer muito dar um passo a mais para tentar ficar forte como entidade. Maravilha, bacana. Presidente do Cerca de Casca, Eduardo do Cerbaro, muito obrigado, boa sorte, baita projeto, baita trabalho realizado pelo Cerca e pela cidade de Casca, e muito obrigado mais uma vez, grande abraço, valeu! Obrigado, obrigado por vocês darem esse espaço para nós aí, e poder mostrar um pouquinho mais da nossa cidade, da nossa equipe, principalmente da nossa torcida aí, que realmente é apaixonante e a gente gosta muito de fazer futebol de salão aqui na cidade. Show! Grande abraço, valeu! Bom, e a terça-feira foi derrotas em casa para dois times gaúchos que disputam a Liga Nacional de Basquetebol. Na Serra Gaúcha, nem o apoio do ótimo público presente no ginásio do SESI impediu a derrota do Caxias Basquete diante do São Paulo por 84 a 79. A equipe gaúcha fez um péssimo quarto período, parcial de 22 a 30, e isso foi determinante para o terceiro revés seguido na competição. O ala-pivô Diego foi o melhor caxiense, com 17 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Na tabela de classificação, o Caxias Basquete aparece no décimo terceiro lugar, com 4 vitórias e 6 derrotas. A noite de terça-feira também não foi boa para o União Corinthians. Com mais de duas mil pessoas no poliesportivo Arnão, a equipe de Santa Cruz do Sul perdeu para o paulistano por 63 a 51. Foi a terceira derrota seguida do União, que está na 11ª posição, com 4 triunfos e 6 revezes. Os representantes gaúchos do NBB, o Novo Basquete Brasil, voltam à quadra nesta quinta-feira, novamente em casa. O Caxias Basquete vai encarar o paulistano, enquanto o União irá duelar com o São Paulo. A bola vai para o ar a partir das 8 horas da noite. Quarta edição do Mountain Bike Osório reuniu mais de 250 atletas no Morro da Borrússia. A prova foi realizada no último final de semana. O evento definiu os melhores tempos para concluir os trajetos Pro, com 66 quilômetros, e Sport, com 48 quilômetros, na prova que ocorreu domingo. No sábado, ainda houve um passeio ciclístico de aproximadamente 25 quilômetros, percorrendo algumas das belezas naturais do litoral. A edição deste ano propôs mais desafios aos atletas, ampliando trajetos e trazendo maior dificuldade nos percursos. No trajeto Sport, de 48 quilômetros e 100 metros, Vitória Cordeiro Ramos fez o melhor tempo no naipe feminino, com 1 hora e 45 minutos. Entre os homens, Regis Bauer Laux fechou o trajeto com 1 hora e 42 minutos. Já no trajeto Pro, Renan Borges da Silva fechou os 66 quilômetros e 700 metros em 2 horas, 36 minutos e 56 segundos. A competição faz parte do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike, realizado pela Federação Gaúcha de Ciclismo. É isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. O TV Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto